Olá pessoal, sou o Gustavo e estou a fazer aqui um vídeo e desta vez pessoal, sabe aí, aquilo que anda a responder pela internet, um Fijic Spinners Pessoal, eu quero vos dizer uma coisa, um Fijic Spinners, vamos testar, se ele anda assim tão rápido, porque é que não corta coisas, bora ver Já tem aqui uma bola, e é daquelas bem macias pessoal, e olha, vou pôr ao lado Não cortou nada Agora, o que tem aqui mais é papel, eu vou lá buscar Está aqui papel Já está bem amarrotado Cortou pessoal Fijic Spinners corta papel Cortou Acabou vou tentar isto Isto é duro Isto aqui é duro Isto já não é Bora tentar Não fez nada Vou tentar isto Agora, este é o último, é o terceiro Pessoal, isto não corta, nem parte, mas tipo, faz um barulho Pessoal, bora experimentar outra vez Isto é pedra Isto é pedra Pessoal, isto é pedra Como é que é possível Eu vou pôr aqui em cima Como é que é possível Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem like favorito, se quer, se quer que eu faça mais vídeos destes E foi Fui